Já de volta, meio dia e 23 minutos em Manaus, o vazamento de uma tubulação lá na avenida Torquato Tapajós acabou causando um sério transtorno para o trânsito e deixou muita gente sem água ontem. Vamos acompanhar. O tubo de 60 centímetros rompeu por volta das 4 horas da tarde. Por causa do vazamento de água, o trânsito ficou lento no local. Parte da via no sentido centro-bairro interditada. Agentes do Manaus Trans foram acionados. Segundo nota divulgada pela concessionária Manaus Ambiental, pelo menos 6 bairros ficaram sem água durante toda a manutenção, que só terminou às 10 da noite. Muito bem, coloca pra mim imagens do tio e do sobrinho. A ficha deles é extensa e você de casa vai acompanhar agora detalhes sobre a prisão desses dois, prisão feita ontem à tarde na zona norte da capital, depois de investigações. A polícia investigou a vida dos dois e descobriu que eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubar carros, assaltar residências, fazer o limpa nas casas. E isso aconteceu, as investigações começaram depois que os dois assaltaram. No fim do ano passado, a casa de um juiz e de uma delegada. As investigações chegaram até os dois e olha só quanta coisa foi apreendida. Produto de roubo, chaves de carro, balança de precisão, bolsa, tem coleção aqui, roupas, tudo que tinha dentro das casas, inclusive esses quadros aqui, eles faziam questão de levar. Os dois foram presos em flagrante. A polícia ainda investiga a participação dos dois em um esquema de roubo de carros e desmanche de veículos. Eles foram presos com essa S10 aqui, que é roubada, o dono está viajando, coitado, nem sabe que o carro dele foi levado pelos dois. O líder é o Russo. Coloca imagens pra mim do Russo rapidamente pra gente encerrar o programa da comunidade. O Russo é esse aqui, que é tio do outro lá, que eu não tenho o nome agora pra dizer pra você. Mas o Russo comandava tudo. Velho, com cabelo branco, barbudo, bom de criar vergonha na cara, vai ter um tempo para refletir. Meio dia e 25 minutos na capital amazonense. Como diz o Ricardinho, gente boa, né, Marcela? Gente boa, pra não dizer o contrário. Você é de casa, boa, gente volta amanhã. Ricardinho, o que é que é? Gente boa! Se despede, tá? Boa tarde pra você, até amanhã. 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 Obrigado.